Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Recem o terço todos os dias. Foi assim o apelo insistente de Nossa Senhora que ela fez há mais de cem anos neste lugar. É com certeza o apelo que hoje continua a fazer a cada um de nós, porque os apelos de Maria são apelos de Deus, e os apelos de Deus são para todos os tempos. Aqui, na capelinha das aparições ou dispersos pelo mundo, seguindo os meios de comunicação social, estamos reunidos sob a ação do Espírito Santo para rezar. Confiamos-nos ao Pai pela Mãe. Sem medo, entreguemos-nos cheios de confiança, cheios de alegria pascal. Entreguemos-nos a Maria. Entreguemos-nos exatamente como somos, frágeis, pecadores, com reduzida esperança ou confiança, filhos inseguros e cheios de medo, mas também conscientes de que somos profundamente amados por Deus. Essa certeza mantém em nós as chamas da esperança, da confiança, da fé, que nos levam a um desejo de conversão e de encontro com Deus. Há em cada um de nós as suas intenções, que, colocadas nas mãos de Maria, se tornam intenções suas e da Igreja. Hoje, demos graças a Deus por nos ter dado a sua Mãe. Rezemos pelo Santo Padre. Que o Espírito Santo o ilumine e fortaleça e que Nossa Senhora o proteja sempre. Ditamos os mistérios luminosos. O primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Quereis oferecer-vos a Deus? Perguntava Nossa Senhora aos pastorinhos. A resposta foi um sim cheio de convicção. Um sim vivido com uma tal profundidade e entrega de si mesmos, que a Igreja declarou que, pelo testemunho de suas vidas, Francisco e Jacinta são santos. Talvez nos não nos demos conta, mas o nosso batismo é isto mesmo. Um compromisso de entrega de nós mesmos à sua vontade. Ser santo é viver esse compromisso em ato permanente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. 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 A nós, Maria, suplica, não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. A destruição da família, as leis contra a vida, a indiferença e a ingratidão em relação a Deus, são ofensa dolorosa ao Deus que é comunhão, que é vida, que é amor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A mão do Senhor fez prodígios A mão do Senhor foi magnificar Não morrerei, mas hei de viver Para anunciar as obras do Senhor Felizes os convidados Para a ceia das núpcias do Cordeiro Felizes os convidados No terceiro mistério meditamos no anúncio do reino de Deus e no convite à conversão Francisco dizia Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos Como é Deus? Não se pode dizer Isto sim, que a gente nunca pode dizer Mas que pena ele estar tão triste Se eu pudesse consolar A interioridade com Deus é muito pessoal Não se pode dizer Não se explica A conversão, a mudança de vida É o caminho para conhecer Para amar Para consolar o nosso Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria concebida Sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Amém A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se pedra angular Tudo isto veio do Senhor É admirável aos nossos olhos Felizes os convidados Para a saia das múpsias do Cordeiro Felizes os convidados No quarto mistério Meditamos na transfiguração de Jesus Na transfiguração Jesus manifestou a sua glória Os discípulos queriam guardar esse momento Por forma a que não acabasse mais Daí a proposta de São Pedro De se fazer em três tendas A vida de um cristão Não se limita à contemplação Mas à ação A ação transformadora de si mesmo Para ser figura Imagem de Cristo na Terra Para Pela sua vida Ser testemunha de Cristo ressuscitado O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz A todas as mulheres E bendito é o fruto O vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz A todas as mulheres E bendito é o fruto O vosso nome Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz A todas as mulheres E bendito é o fruto O vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz A todas as mulheres E bendito é o fruto O vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz O Senhor é com vós E bendito é o fruto O vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com vós Bendita a sua voz Levai as almas todas para o céu Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Vós sois o meu Deus Eu vos darei graças Vós sois o meu Deus Eu vos exaltarei Eu vos exaltarei Dai graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque é eterna a sua misericórdia Feliz Felizes os convidados Para a saia das lupces do cordeiro Felizes os convidados No quinto mistério Meditamos na instituição da Eucaristia O Jesus escondido A adoração a Jesus a Eucaristia Foi um dos pilares da vida dos pastorinhos Particularmente o Francisco Passava horas diante do Santíssimo Sacramento Em profunda e intensa adoração Não é um sinal de Deus É o próprio Deus que está real Vivo, verdadeiro No pão consagrado O amor à celebração da Missa O amor ao Santíssimo Sacramento É caminho para a eternidade Porque Jesus é o pastor e a porta É o caminho, a verdade e a vida A Eucaristia é Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso Senhor e a terra como no céu Por nós e as nossas ofensas Assim por nós Que nós queres ter a vida E não nos deixeis que a vida E não nos deixeis que a vida E a vida que está salva E não nos deixeis que a vida E não nos deixeis que a vida Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santo Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno E rezemos três Avemarias pelas intenções que são confiadas a este santuário Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pai nosso pecadores Agora e na hora da nossa morte Nossa Senhora do Rosário de Fátima Salve a Rainha Mãe de Misericórdia Vida do Sul A esperança Nossa salve A vós bradamos Os degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste val de lágrimas Eia pois Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós volvei E depois deste deste Desterro Nos mostrai Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piadosa Ó doce Virgem Maria Rugai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso O Pai Filho E Espírito Santo Amém E tem paz E o Senhor vos acompanha Amém E o Senhor esteja convosco Amém Amém